Foram divulgados os valores dos ingressos do jogo entre Democrata e Real Noroeste na Série D do Campeonato Brasileiro. Temos preços aí, né? A partida será no domingo, às quarta tarde, no Mamudiabas, Mamudão. Os valores dos ingressos estão aí, ó. Metálica, R$ 40,00 a inteira. R$ 20,00 a meia. Adicimento, R$ 50,00 a inteira. E R$ 25,00 a meia. Geral, R$ 20,00 a meia. A cadeira, R$ 100,00. É preço único. Horário de vendas aí, anota aí, ó. Hoje até às seis da tarde. Sexta e sábado, de nove da manhã, às seis da tarde. Domingo, de nove da manhã, até o horário do jogo. Diferente do jogo do Democrata, domingo, quatro da tarde, né? Quase não tem de domingo, normalmente o Democrata joga dia de segunda, né? Mas vamos lá, Pantera pra cima. Alô, Simval, me encontrei com ele hoje na porta da TV Leste. Simval e a turma da PCR, Pantera, cor de raça. Viva, Pantera! Não fui lá ainda ver, não, Lamonier. Nenhum jogo da Série D, mas vou tentar ir lá no domingo.